Sete horas e quarenta minutos, com a aproximação da data limite para a montagem das chapas, o quadro eleitoral para a eleição lá da OABDF, esquenta a disputa do apoio de lideranças e formadores de opinião junto à advocacia brasiliense. O jornalista Vladimir Porfírio tem todas as informações. Boa noite, Porfírio. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos. A eleição para a OAB do Distrito Federal passa hoje por um jogo de sedução. É, o comando das pré-campanhas trabalham pela ampliação das adesões de notáveis da advocacia com o objetivo de garantir substância e capilaridade na formação de cada uma das chapas, que serão encabeçadas pelos respectivos candidatos à presidência da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Nessa batalha pela conquista dos advogados de peso político ou eleitoral, o grupo liderado pelo criminalista Kleber Lopes, conta com a simpatia do governador e ex-presidente da OAB, Ibanez Rocha, dilatando esse arco de adesões com o atual presidente da Caixa de Assistência da Ordem, o advogado Eduardo Uchoa Ataíde, que, como a conselheira federal Cristiana Damasceno, mudou de lado depois de uma história sólida no grupo da situação. Lopes anunciou ainda que também contará com a companhia de Stefânia Viveiros, ex-presidente da OABDF, também de Jacques Veloso e Thaís Riedel, que ficou lá em segundo lugar na eleição em que Délio Lins e Silva foi reeleito. No campo desse garimpo, a candidatura de Paulo Maurício Braz Siqueira, o poli, que é da situação, acabou respondendo no mesmo tom, trazendo para o seu lado nomes como a advogada Renata Amaral, terceira mais votada da última eleição, além do popular Paulo Roque e de ex-presidente da Ordem, como Francisco Caputo, Francisco Lacerda e Safi Carneiro. O destaque fica por conta da doutora Renata Amaral e Paulo Roque. Essa doutora Renata é a advogada que fundou a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero. E o segundo, além de ser forte na advocacia, provou também que é bom de voto o expressivo à votação para o Senado pelo Distrito Federal. Muita gente influente e com voto na advocacia ainda segue ali em cima do muro. Mas até outubro, quando encerra o prazo para o registro das chapas, quem estiver blefando vai ter de sair da toca para tomar uma posição. Atenção!